Olá pessoal do canal Natura e Plantas, gente, vou gravar aqui esse vídeo aqui da jibóia porque eu estou fazendo uma limpeza e resolvi gravar aqui esse vídeo para vocês. Espero que todos estejam bem, também aproveitando o meu vídeo aqui para agradecer 6 mil inscritos aqui no meu canal, gente, é uma benção de Deus vocês estarem aqui participando do meu canal. Olha, gente, essa jibóia aqui é variegata e aqui ela pegou um pouquinho de sol. A jibóia não pode pegar sol aqui porque eu viajei e por descuido ela pegou aqui um pouco de sol. Algumas folhinhas ficaram secas e agora eu estou tirando aqui essas folhas secas para me dar para fazer uma boa rega porque ela passou uns dias sem rega. Agora eu vou ter que regar bem para ela ficar hidratada e ficar verdinha de novo. A jibóia, gente, é uma plantinha que gosta de matéria orgânica. O que eu coloco aqui é um de minhoca, eu coloco um pouquinho de esterco de boi, metade de terra vegetal. E é uma planta de fácil cultivo e ela traz benefícios para a gente porque a jibóia é uma planta que traz harmonia para dentro de casa e é uma planta que também ela ajuda a purificar o ar e por isso ela é bem cultivada dentro de casa porque é uma planta que purifica o ar, ela traz energias boas para dentro de casa e além de ser uma planta com uma boa decoração de folhagem. A jibóia é muito fácil, gente, para fazer as mudas, é cheia de raízes, qualquer pedacinho você já pode colocar no adubo que ela pega facilmente. Também pode ser cultivada na água e a jibóia é uma plantinha muito procurada para colocar em lugares onde tem pessoas fumantes, ajuda a purificar o ar. Também é uma planta que é muito colocada no banheiro porque ela ajuda a gente a eliminar odores, então é uma planta que todo mundo quer ter ela em casa, né? Traz harmonia, traz prosperidade. Olha só, gente, como secou essas folhas aqui, a temperatura é muito alta aqui onde eu moro, chega a 45 graus e se a plantinha pegar sol, seca mesmo. E essa planta aqui já tem 8 anos, essa aqui eu já corto, faço poda e eu fico enrolando ela aqui no vaso porque ela cresce muito. Ela fica assim no vaso, gente, porque eu coloquei ela enrolando, eu vou enrolando sempre e vou podando também para não ficar muito grande. Ela gosta de luz, estou pondendo aqui uma pessoa aqui no meu canal, porque que é a jibóia, ela viu uma jibóia das folhas bem grandes. Gente, lá no interior tem essa mesma jibóia e ela é plantada no chão, ela gosta muito de subir em árvore e ela fica com as folhas bem grandes. Quando gostam de subir em árvore, por isso é que ela tem essas raízes aqui, ela procura subir nas árvores e ela fica bem bonita mesmo. Espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo, quem gostou e poder deixar o seu like é muito gratificante aqui no meu canal, porque, gente, os nossos vídeos só vão para mais pessoas através do seu like, do seu comentário. Que Deus abençoe você, tenha um dia abençoado e até meu próximo vídeo.